Rapaz, se esse cara foi pra outro canto, ele é muito é safado. Porque eu perguntei pra ele, ele falou que ia pra BH e ia passar pro Guanambi. Rapaz, tem uns colegas lá em Catete, Flogueiro e tal. Os meninos todos é inscritos ali no canal de Corujinha. Ele, rapaz, conheço demais e tal. É porque eu não tirei foto com o cara que eu tenho vergonha, entendeu? De pedir pra tirar foto. Mas se ele passou, se ele foi pra outro canto e falou que ia pra BH, vou falar a verdade pra vocês, esse cabelo é muito é safado. Caiu filmes. E ele tava, mas a mulher dele, boa, boa toda. Quem quiser passar esse vídeo pra frente, esse áudio pra frente, pode passar. A mulher de cabelo é boa toda. Entendeu? Porque se ele foi pra outro canto e falou que ia pra BH, ele é muito é safado, tem que tomar chifre. Caiu filmes. É, ele fez isso, né, velho? O cara é safado, né, velho? Entendeu? Me desculpa aí os cururu, o fã dele aí, mas o cara fez isso, ele é safado.